e vamos para o triplo screen de Alexander Helder primeiro o índice gráfico semanal e olha lá e o cutuco lá hein e lindo galera vai dar venda aí nesse índice seralho eu tinha tinha e vamos lá então galera aqui concentrados agora preço o preço acima ou abaixo da média móvel olha o respeito na mesa aí titio nesse gráfico hein e as pessoas se assustam um pouco no início quando vem escutam o amor irradiando em seus corações as pessoas têm medo de amar por isso vão embora vão vão e mal mal sabem elas que o maior poder é o amor o único e maior poder deste universo preço abaixo da média móvel e como que está o histograma macd é uma divergência em a barra atual é maior ou menor que a barra anterior e obrigado tata promoções exclusivas aí para novos usuários da bit get cadastre-se e para receber recompensas e a gente vai ver no bitica chegamos lá é menor então obrigado Souza obrigado David não preço abaixo da média móvel mostrando baixa e o macd neutro portanto qual é o resumo a tendência do semanal alta baixa ou faixa de negociação é perfeito faixa de negociação para o gráfico semanal do índice do dólar neutro aqui indicador está neutro né e lá o preço está abaixo da média e como tem divergência entre eles faz gráfico diário na tela bateu topo duplo no índice os caras vão sentar a botina galera se liga no movie que o dólar tá tá pesado galera não vai segurar mais e esse preço aí a tolinha pesou em Bitcoin tem que se deslocar dele e para rejeitar ali o 101 vem comigo olha só isso aqui cara mudança hardcore olha o preço para sentar a botina lá em preço acima abaixo da média e agora vou fechar o gap e vão sentar o dedo ai hoje é hoje é quinta né em tem tem amanhã ainda tem notícia vamos ver aqui não tem mais nada o preço abaixo da média o estocástico e comprado ou vendido e chama avião já já vou chamar e pois bem indicadores falando a mesma língua apontando para a mesma direção e as aí friends formando um m de de marcia e na cara do freguês na cara do freguês William e resolve a linha em notícia amanhã vamos conferir a pessoa que vai a tendência do gráfico diário então alta ou baixa e muito obrigado tata e passando as informações obrigado meu amor pela presença pelo carinho pelo reconhecimento é baixa a gente aceita que é baixa azedo o pudim do comprador aí galera hein e o índice marcos é só para ver bem o abuso a plataforma de forex chan a exclusiva e markets nós vamos usar só os robôs lá eu vou semana que vem já vai ter história dos robôs já tá tudo programado aí tudo pronto é que a gente precisa gerar as estatísticas robô tem que operar por um tempo não tem para poder gerar estatística e vamos ganhar um treino lá tá aqui abaixo então